Chego pra você e falo qual foi o pior anime que você já assistiu, qual você responderia? O meu é esse daqui que eu vou falar no vídeo de hoje Posso falar agora algo contraditório, porque ele necessariamente não é o pior anime que eu vi Pode ter animes piores do que esse, mas quando eu tava fazendo esse roteiro e puxei essa frase O primeiro que surgiu foi esse anime Então, bora lá, mas antes, já sabe né, deixa aí seu joinha porque me ajuda demais Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente de recomendações Então agora, bora Opa, eu sou o Ciledaro Esse vídeo aqui é sobre, novamente falando, anime ruins Não porque ele tem uma má adaptação em comparação no mangá E sim porque a história ruim, os fatores em volta dessa história muito ruim também Contém algumas cenas bem bizarras, principalmente na questão do E.T. E outras coisas que eu vou contar ao longo desse vídeo Apesar de eu não ter lido o mangá e sim só assistido o anime Achei o anime tão horrível, até descartei o mangá, eu nem quis ler Então eu não sei se a adaptação está bem fiel ao material original Mas eu acredito que algumas coisas estão semelhantes ao mangá O anime que eu vou falar nesse vídeo é Killing in Beats Esse anime era pra mim ter achado muito bom ser amarrado nas cenas de lutas Apesar de ter algumas cenas de lutas até que bem legais Envolvendo bastante violência, né, aquelas cenas de lutas sem frescura Mostrando bastante sangue por causa que são lutas entre demi-humanos, né Humanos metade animais Mas cara, quando eu fui vendo essas lutas, né Algumas, como eu havia dito, são boas Mas começou a ter algumas coisas que eu achei um pouco meio que estranha de se ver, né A animação não é ruim, até que é boa Às vezes mostra uns 3D Mas poucas vezes é mostrado isso Quando mostra, não acaba estragando a animação Fora também que tem muita coisa chata no meio da luta Que estraga sua motivação total Antes de continuar, eu vou falar uma coisa rapidinha Vai ter alguns spoilers ao longo do vídeo Então assista com cuidado O primeiro de tudo que eu achei ruim Foi esse E.T. E meu Deus, o bagulho nojento Não foi legal Eu não curto muito animes que misturam E.T. com essa coisa animal Ou com pessoas com fortes traços que aparentam ser animal Isso eu não curto, não é do meu agrado Depende muito do anime, né Como foi o Monstro e Monstrum Que eu até que curti, mas devido que é um anime de comédia Então não é mostrado pra ser algo sério Mas de resto, quando é algo pra ser sério Que não envolve comédia E mostra um E.T. estilo esse daí Do Killing Beats Eu não curto Como também aquelas coisas que envolvem tentáculos Mas quando for pessoas mesmo assim sendo Meio humano, meio animal Vamos dizer assim, demi-humanos, né Tendo pelo menos uma orelha Ou um rabo de animal, né Com algumas fotos que estão aparecendo aí Esse estilo aqui pra mim tá ok Se tem E.T. Mas você pega esse anime que eu tô falando nesse vídeo Essa cena de luta Cara, pra que isso? Pra mim foi totalmente desnecessário Envolveu ainda até com umas coisas meio tentáculos aí Que eu, meu Deus do céu É algo medonho Eu falei, chega Foi nesse ponto que eu falei Tá, esse anime não tá sendo legal Eu vou falar uma coisa aqui, né Talvez eu tô sendo muito cruel com esse anime Porque se você pegar Essas todas as coisas que eu tô falando sendo bizarras Lutas bem... Não são meio que lutas que eu não curti muito, né Prazerosa de se ver Mas se você pegar isso E pegar o conceito da história da obra O que que essa obra retrata Meio que faz sentido Porque são pessoas metade humana Metade animais São pessoas meio que tipo Bestas selvagens Então é pra ser uma luta brutal Uma luta Nada legal de se ver Mas ainda assim Pra mim não convenceu Não é legal de ver Quando eu estava navegando pela internet Vendo mais coisas desse anime Me deparei com uma cena no mangá Com uma vez de Don Lee Um mangá dessa obra Que acabou sendo pior do que a cena da cobra Que, meu Deus Aquilo ali eu falei Tá, ok Então tá bom Então é melhor nem comentar muito sobre isso Novamente tornando a falar dessas cenas de luta Tem algumas coisas erradas no meio Então, já vi muitos animes com cenas muito piores Então isso acaba sendo nem o real problema Pra se tornar um anime ruim O sinal tem muitos animes que envolvem coisas erradas Que eu curto demais Se tiver uma história concreta Uma história bem trabalhada Bem construída Que te faz você prender Querendo saber o que vai acontecer no final O que vai acontecer no próximo episódio Como que vai desenvolver Então se tem uma história fixa assim Pra mim essas cenas erradas Acabam ficando de lado E nem ligo muito E isso não é o caso dessa história Dessa obra Eu achei ela nada demais Não teve nenhum mistério Que me forçasse continuar a assistir E pular pro mangá Talvez vai pra frente Que é a continuação do mangá Ah, tivesse algo que brotasse isso na minha mente Isso é coisa pra mim querer Continuar lendo Mas ao terminar o anime Não teve nada disso Então por isso que eu descartei o mangá Se você acompanha o mangá dessa obra Me diga aí nos comentários Se tem algo legal Inclusive esse personagem aqui Que era pra ser o protagonista O cara sem graça Se tivesse ou não tivesse na história Muda nada pra mim Teve até um momento que pensei Que aquilo seria o desfecho final dele Eu falei Tá, então vai terminar ele assim Mas depois que você termina de assistir Tem um proscredito Você vê que ele ainda está vivo Era pra ser um plot twist Um plotzinho da história Ficar chocado Mas pra mim eu falei Tá ok Praticamente o protagonista é ela E ela teve um ponto Que eu comecei a gostar bastante dela Ela proporciona series de lutas Até que legais Só que teve algo no anime Que deixa ela Não sei qual que foi Essa pira do roteirista Do diretor Pra fazer isso Que acabou deixando ela muito chata São aquelas famosas frases Sempre no início da luta Então toda hora eu início a luta E eu falo Tá bom Chega Eu já entendi Se falasse uma Duas ou três vezes Já está ótimo Caraca Meu Deus Isso é do início ao fim no anime Que parada Horrível Sem graça demais Eu fiquei agoniado Isso que estragou ela O que me motivou A procurar esse anime Pra assistir Foi por causa dela Antes de assistir esse anime Eu estava assistindo outro anime Que é esse daqui Que é um anime de comédia Por sinal bem legal Te recomendo você assistir Tinha uma cena envolvendo Essa personagem aqui Nessa garotinha Que esses animais em volta Resolveram se juntar Pra bater nela Só que ela acabou saindo intacta No meio da luta Sem fazer nada Devido que ela era Uma espécie de animal Que era um ratel Que possui uma pele muito dura Difícil de penetrar ela E quando eu fui procurar sobre isso Eu descobri que ela também É esse animal Esse ratel Que eu achei maneiro Esse animal Então eu assisti só por causa disso E eu acabei me decepcionando Do anime E mas pô Pelo menos né Se rolasse um romancezinho Entre ele e ela né Ou pelo menos um clima romântico Ia dar um charmezinho Uma melhoradinha Na história Mas não rolou Nada Literalmente nada Porque ela só procura A luta De resto dos personagens Só ele mesmo que achei inútil Mas teve nenhum Que me chamou a atenção Teve essa coelhazinha Que eu achei ela muito irritante Mas no final né Da história Ela acabou sendo bem útil E eu também Curtindo ela E tem esses visual Mais overpower Que alguns personagens tem Que posso dizer assim Que é a segunda forma Eu achei um pouco Meio do nada Não curti muito É lógico Que isso tudo que eu falei É minha opinião Vocês com certeza Podem ter opinião Diferente da minha E se tiver uma opinião Diferente Ou uma visão Diferente desse anime Deixa aí nos comentários Principalmente Quem leu o mangá E se você também Tiver uma opinião Parecida com a minha Também deixa aí nos comentários Obrigado pra quem Assistiu até aqui Se você até no momento Não deixou o like Cara Deixa aí Porque me ajuda demais E quer ver Recomendações de anime Mangá ou novel Passa lá no canal Porque tem várias Outras recomendações Bem legais Tem uma playlist também Aqui na descrição De recomendações Novamente obrigado Pra quem assistiu até aqui E valeu Tchau